E aí galera, tudo beleza? Aqui é a Lianel e mais um videozinho com a nossa série de Eldering. Vamos dar continuidade aqui com o nosso bruxão. Eu cheguei a dar mais uma verificada aqui na Tortuguita, pra ver se ela realmente é algum ponto fraco, alguma coisa. Meu, eu não encontrei, tem esse monte de cavaleiro aí embaixo. Eu não sei, talvez se matando todos eles mexe, muda alguma coisa, porque é muito cavaleiro. Então acabou que eu não enfrentei, vim até aqui na frente, no meio, mas a gente já tinha vindo pra cá, a gente chegou a explorar tudo ali em volta. Então aqui embaixo não tem mais novidades. O que eu achei estranho é porque eu lembro de ter passado aqui nessa parte de terra aqui, ó. E como é que eu não vi essa tartaruga gigante, né? Ou brotou depois isso aí, sei lá, aí eu já não sei. Bom, vamos então dar continuidade lá em cima onde a gente estava. A gente veio aqui pro túnel, né, onde a gente finalizou no último vídeo. E agora a gente vai aqui do labirinto arruinado explorar aqui toda essa região da direita. Bora. Vamos para lá, então. Vamos ver o que nos aguarda pra aquela região. Vamos dar uma olhada no mapa, então a gente vai pegar aqui, ó. A gente consegue descer por aqui? Eu diria que é um pouco arriscado. Opa. Encontramos um item perdido aqui, pedra da chama de frenesi. Resina de raiz. Flor de folha caída. Eu esqueci de mudar o tempo, né? Temos um ursão ali, ó. Ah, e o inimigo que eu tanto amo nesse jogo, né? Pra que a gente não consegue usar cinza. Seria uma boa, porque... Urso é foda. Ah, sério? Tem que ser só no pedregulho. Porque o pedregulho derruba ele. Tá sim, pra dar resultado. Beleza. Tá atrás do urso. E o pedregulho. Tem mais pedregulho. Beleza. Ainda bem que dá uma boa restaurada nos frascos. Apesar que eu nem precisava ter usado um, né? Mas... Mas tá bom. Bom, deixa eu tirar do gato que a gente deixou no último vídeo. Voltar para o amuleto. Que potencializa os nossos feitiços. E é sem dúvida alguma o inimigo mais tenso do The Other Ring, meu. Acho que o urso é pior do que muitos boys. Principalmente esses boys secundários, né? Esses boys secundários geralmente é tudo fraquinho. O urso é muito pior. Bom, concentrado eu consigo matar as águas-vivas. Não tem a história da distância, né? Não adianta estar muito longe. Não chega a habilidade. Olha a quantidade de água-viva aí pra frente. Eu tenho muita água-viva. O negócio é partir pra porradaria mesmo. É até mais rápido. Ah, matei o bichinho sem querer. Nossa, eu vou ficar tonto desse jeito. Rodando a câmera igual um doido. Bom, já deu pra ver que tem um cavaleiro lá no fundo. Até as duas, hein? Bom, o cavaleiro eu acho que é aquele que você taca magia e o bicho fica invisível, brota do teu lado. Ah, não é tão forte, não. Quero esses papos dele aí. Nossa, meu. Passou por dentro dele? Tá, agora eu fiquei bolado. Morreu. Ah, pega a espada dele. Era uma espadinha retona. Não tinha nada demais a espada dele. Era o efeito que ficou nela que era um efeito muito foda. Bom, ele estava protegendo a estrada Bellum. Catacumba das facas negras. Peraí, eu não sei o que. Bellum é aqui onde a gente tá, então. Ali em cima, talvez. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Bom, a gente foi até o final. Engraçado, a gente não tem nenhum lugar pra subir, né, por aqui. Pelo que eu entendi, pra gente realmente ter acesso deste lado aqui, a gente vai ter que subir essa montanha, essa trilha aí. Posso estar enganado, claro. Mas eu não encontrei nenhum local, pelo menos pro lado de cá. Se a gente conseguisse... Não dá. Mas que tem um pulo duplo, essas pilastras são geralmente pra descer, não pra subir. Bom, antes a gente entrar lá, vamos dar uma olhada pra cá. Porque eu só vim matando as águas-vivas, né. Não vim... Verificando, olhando com cuidado. E etc e tal. Mas, aparentemente... Não tenho o que ver, não. Ah, nem vou perder tempo pra passar de Bellum aí. Vambora. E o cavaleiro brilhante aí, né. Vambora pra catacumbas, então. Facas negras. O olho da fera estremece. Por quê? Eu não sei. Mas está estremecendo. Peraí, eu descansei? Não descansei. Então... Mania que eu tente fazer isso, né. Eu venho e não descanso. Aí chega lá embaixo e eu me lasco. Bom, vamos focar... Socar mais inteligência. É uma boa, né. Não é ruim, mas... Acho que fechar os 40 de vitalidade seria uma boa também. Um risco de morte menor. Bom, a gente está com 44. Bom, a gente está com 44. E aí, dá uma merda. Bom, aquele padrão, né. Aquele padrão de catacumba que a gente já conhece. Parece que tem algo... Está revivendo elas. Ah, filha da mãe. Bom, era isso. Era este aqui. Cimitarra. Bom, vamos usar a chave de pedra. É engraçado que para essas caveirinhas a gente não está forte, não. Pelo menos a nossa arma não dá... Não dá muito dano. Eu poderia jurar que tem alguma coisa vindo. Bom. Machado de... Roços. Mas isso aqui é muito cara de parede ilusória, né. Vamos para cá não tem nada. Ai, que susto. Nossa, ficou com um tiquinho de nada de vida. Opa. Tomar-lhe uma facada aqui para ficar super. Opa. Não tem nada de matar. Bom A gente sabe que não adianta Então tem que matar quem tá fazendo Ui, cadê o cara que tá fazendo? Ah, foi o que eu imaginei Dá pra subir ali Ai, eu me lascando Nossa, mas foi quase Ah, que merda Morreu tudo? Morreu Bom, então esse era o Filha da mãe Bom, a gente vê que tem Cabelinhas ali no fundo Esse negócio é só matar o... O outro Nem precisa ser matando tudo Bom, onde eu me lasquei Minha vida já foi pra casa do caramba, né Vamos usar esse anel Talismã Pelo menos ele vai regenerando aos poucos Aquele monte daqueles gatos lá, né A gente enfrentou acho que uns 3, 4 boys Deixei Nossa, deu uma... Uma queda no frame É, se bem que nem adianta ficar perdendo tempo É, o problema é que... Não, achei que ia renascer Mas essas aqui não É, era meio... Meio na cara, né Que era isso Opa, a gente tem um sinal pra invocar De caçador dos mortos Invocando com o operador, irmão A gente pode invocar Por que não, né Vamos lá Vamos lá, já de nós Assassino da faca negra Engraçado Eu não posso usar cinza Se ele perder o foco de mim Ele vai se gostar Então lá, assassino da faca negra Não morreu não, ó Agora se morreu Da hora esse caçador dos mortos aí Adaga de assassino Mano, eu sempre bugo É Cerole, ó Sei lá que porra de não é esse Entalhe de faca negra Bom, não vou voltar para o início Proton pernilongo Bem aqui na frente Ah, eu errei pra ajudar Vambora Foi até tranquilo a batalha, né Eu já entrei já focado Usar a cinza, né Eu já acostumei a fazer isso E por fim Não deu pra gente utilizar E aí, será que você quer uma armadilha? Não deveria fazer isso não, mas Vambora E sabe qual que é o detalhe? A gente enfrentou esse boss Mas ele não é o boss da área, né Em algum lugar, alguma porta aberta Foi pesado Porque a porta a gente acabou de abrir agora, né Começar a ficar esperto Porque já deu pra perceber que agora tem bastante parede ilusória Vários caranguejinhos Como eu sempre digo Onde tem caranguejinho Tem Caranguejão Uma pena que você não consegue passar, né Que peninha, não é mesmo? Bom, acho que essa escadinha aqui É aquela que a gente tinha visto Não, não é Ou é É, é sim Eu só não tinha pego o lírio do Do vale do túmulo aqui Mas é isso mesmo Bom, com certeza vai brotar alguma coisa aí, né Olha Caramba, por um instante eu achei que ia morrer, viu Arco de runa O bom das catacumbas Que a gente sempre encontra um arco de runa Bom, acho que aqui não vai ter mais parede ilusória, não Porque o que a gente tinha que abrir A gente abriu Eu ia voltar pra lá Mas lá não tem mais saída Tem que vir por aqui mesmo Não tem jeito O primeiro é tomar uma Facada dessa na cabeça, né Nossa, eu peguei aqui Por alguns momentos Quase que eu me lasquei, né Teve uns dois momentos ali Que esse negócio quase arrancou minha cabecita fora Tá aqui foi onde a gente usou A chave Violeta do túmulo E aí foi a porta que a gente abriu Mas Para eu não Correr risco desnecessário Vamos descansar E a gente volta lá Enfrenta o boss Eu nem reparei Não sei se esses inimigos Dão runa Ou muita runa A 118 A 118 A 118 não é nada Tá embaixo o outro Então vamos embora pra frente Acho que aqui sim eu vou conseguir invocar Isso, aqui eu consegui invocar cinza Sombra do cemitério Sombra do cemitério Cinzas de feiticeiro Cinzas de feiticeiro Sábio e gêmeo Ah Muito fraquinho Mas colher a balde de tesouro E raízes da morte Bom Agora sim Vou estar na entrada Simbora Então tá lá Mais uma catacumba Será que a gente dá De cara com aquele cavaleiro Né meu Será que o bicho já vem Ai Já vem imbuído Já Faquinha na bundinha Depois Poderia ter dropado alguma coisinha Né A gente não iria ficar triste não Bom É isso Igreja Bellum Eu sinceramente Eu nem lembro dessa igreja Ah Lembro sim Lembro que a gente chegou aqui Quando a gente pegou O TP aqui do portão principal E a gente saiu aqui Bom A gente tem duas opções Ou continua aqui Né Igreja Bellum Ou A gente vem pra esse castelão aqui Eu acho que eu vou Para o Apesar que o castelão Eu sei que vai ser um negócio só aqui Né A Igreja Bellum A gente consegue pelo menos Explorar a parte aqui de cima Nossa Agora eu tô numa dúvida cruel Bom Eu vou pra entrada Para a mansão Provavelmente lá na mansão Vai ter boss principal Vai ter coisas interessantes Para pegarmos Explorarmos E muitas runas Para adquirir Eu só tenho que tomar cuidado Para não morrer Deixa eu ver se eu consigo Vim aqui na maciata Pela esquerda Ah Se a gente for aqui Pela extrema esquerda Ai Pera aí Que caiu magia aqui Então não vai ter jeito A gente vai ter que correr Lá pra cima Vamos lá Vamos lá Ai Meu Deus Tô chegando Tô chegando Cheguei Ai Tocar a graça Bom Aqui a gente já podemos descansar Deu bom Deu bom Conseguimos Chegar aqui Mansão Decaria Eu tô Acho que Ai É isso que eu ia falar Acho que eu Encontrei um inimigo Pior do que o urso Meu Deus Será que essa mão Passa aqui Passa Provavelmente Passa É Tem um inimigo Pior do que o urso Ou não né Pelo menos Toma bastante dano Pedra de forja Sombria É Já deu pra ver Que eu vou ter Bastante mãozinha Mãozinha não né Bastante mãozona Pra enfrentar Aqui Que merda é essa Nossa Meio que eu fiquei tipo Aprisionado Ainda bem que eu tinha Carregado As espadinhas É Ela que arremessa É isso Deixa eu ver Que não falta Nessa região É Literalmente Mãozinha É E E Tchau, gente. Beleza. As mãozinhas são chatas, mas não são tão, tão difíceis de derrotá-las. Cuidado. Isso vai muito as minhas magias. Perfurador Cariano. Mais uma habilidade nova. Eu rolei porque eu achei que ia cair uma mãozinha na minha cabeça. Escudo do brasão de gelo. Olha, fala do meu irmãozinho, olha. Ué, quando é que ativa? Ué, essa ativou. Não, as mãozinhas ainda... As mãozinhas manzona ainda tem um jeitinho, vai. Olha o zursão que é foda. Engraçado que a gente tá, teoricamente, dentro de uma fortaleza, um castelo. Meu, só tem mão nessa merda. Tô andando, andando, andando. Eu já nem sei no dia que eu tô no... Tá. Toma dourada. Aí, aí eu me lasquei. Aí eu me lasquei. Nossa, mas faltou muito pouco pra eu me lascar. Eu não sei se ela tem agarrão, se ela tem alguma coisa assim. Pedra de forja. O pé que eu tô aqui dentro? Eu tenho muitas opções, muitos caminhos pra ir. Ó, aqui a gente tá novamente na entrada. Eu já fui lá pra extrema direita. Ó. Que mãozinha safada, né? Broto de cristal com orvalho. Bom, já deu pra ver que aqui eu não tenho que olhar... Andar olhando pra cima, é pra baixo. O que eu acho engraçado... É que elas não tão regenerando... Os frascos. Pelo que eu já notei, quando a gente entra nessas áreas mais linear... Não tem, né, essa regeneração. Bastante pedra de forja sombria. Bastante pedra de forja sombria. É que uma mão quase me jogou pra outra aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Broto de cristal... Broto de cristal... Broto de cristal. Broto de cristal. Gros. reverta de cristal. Broto de cristal. Nosso é chacoquei. Ah... Será que eu queria limpar totalmente a área Mas não vai ser suficiente Eu não tenho... Não tenho frasco pra tudo isso Queria limpar toda essa área aqui Pra gente poder dizer que fez 100% Mas... Vamos ver Grande parte das mãozinhas já foram Não, não Eu não lembro se eu cheguei a opar os lobos Não Não sei nem se é uma boa ideia, mas Vamos chamar os lobinhos pra andar comigo Sabe, só por desencargo de consciência Cheguei meus amiguinhos Só por uma garantia Olha, levei um susto agora Eu não tinha visto essa mãozinha aí não Bom, acho que... Será que foram tudo e todas aqui embaixo? Será que não temos mais alguns dedinhos perdidos por aqui Vamos ver 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 Será que os lobinhos é mais distração do que dano Que dano Deu pra ver Tá, não foram todas ainda não Vamos ver Vai lá lobinhos Vamos ver Vai tomar um peteleco Ó... Ó... Tá acabando o tempo deles? Opa... Não, não estão aí ainda E tem mais mãozinhas mesmo, ó Estão achando que já tinha acabado as mãozinhas Não, tem bastante mãozinha ainda Bom, mas que item que tínhamos para pegar Acho que agora a gente pode dizer que pegou, né? Até sumiu Nossos amigos lobos Torcer para que tenhamos um local de graça aqui Aparentemente temos algo Eu jurava que tinha escutado alguma coisa se mexendo aqui atrás Vamos ver Lady Honey Há muitos, há muito nós Aguardamos por você Eu rogo por um rápido renascimento da sua casa Que a lua cheia brilhe sobre Caria? Caia? Caria Bom, aparentemente que não tem nenhum local de graça, né? Isso não é nada bom Aê, achei um local de graça E isso aparentemente é muito bom Dá só uma bisoiada por aqui A gente sai em um outro A gente sai na parte de cima, na verdade, dos muros Bom, lá embaixo a gente já fez tudo o que tinha para fazer Então agora é só Continuar daqui para frente Bom, galera, vou fazer o seguinte Para o vídeo não ficar muito grande, ficar muito longo Vou encerrando ele por aqui Aproveitar que a gente encontrou este local de graça E aí a gente dá continuidade Explorando tudo o que tem aqui em cima E ainda aquela parte do outro lado, né? Que ficou faltando, beleza? Então, galera, vou ficando por aqui A gente se vê nos próximos vídeos com a nossa série de Elden Ring Um forte abraço Valeu, falou E até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.